Mas você tá no caminho errado, Renata. Desse jeito você vai indo pro inferno. Mas você não pode julgar. Tá errado, só Deus pode julgar. Mas eu tô vendo que você tá no caminho errado. Você tá indo pro buraco, eu tenho que te avisar que você tá indo pro caminho errado. Mas você tá julgando. Mas tem uma diferença de julgar e exortar e admoestar? E aí, tem diferença entre julgar e exortar? Eu sou o Tiago Marim. Eu sou a esposa do Tiago, Renata Marim. Bem-vindo ao nosso canal, Unidos em Cristo. E hoje vamos para mais um assunto bíblico. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Deixa aqui os seus comentários, siga a gente no Instagram. E vamos lá pro nosso vídeo. Eu acho que todo mundo já ouviu o capítulo de Mateus 7. Em que diz que não julgueis pra que não sejam julgados. E tem um erro muito grave de interpretação nessa passagem. Muitas vezes, porque ele é lido somente em versículos e totalmente fora de contexto. Sem a hermenêutica e sem a contextualização de toda a Bíblia. De todo o conjunto. Porque a Bíblia, ela é completa com um conjunto sistemático. Uma peça se encaixando na outra. E você pega outras passagens que falam que você tem que julgar. Você tem que admoestar. Você tem que mostrar a direção pra aquela pessoa que está no erro. Existe uma grande diferença entre julgar que somente Deus vai te dar a condenação ou a salvação no dia do juízo. Mas tem uma grande diferença do seu irmão que está no erro. Você tem a obrigação. Tanto que se o sangue dessa pessoa for derramado e você não foi lá e cumpriu com a sua obrigação, cairá sobre suas mãos esse sangue. E eu vou mostrar pra você na Bíblia essa passagem. E até essa passagem, né amor, de você está julgando, virou até que meio que um mantra daquelas pessoas que estão em pecado, que são vaidosas e não querem que sejam advertidas. O ser humano, na sua natureza vaidosa, não gosta de ser mostrada orgulhosa, soberba. Não quer que mostre que ela está no caminho errado. Então isso acaba aqui virando um mantra até doutrinas. Você está julgando, você está julgando, você está apontando o dedo. Mas não, se você está conforme a palavra de Deus, você tem a obrigação de mostrar o caminho que ela está errada e mostrar realmente na Bíblia. Falar, você está errado por causa disso, disso e disso. Não somente apontar o erro. E conforme o provérbio, capítulo 15, versículo 32, diz Então vejamos aí pela palavra de Deus e conforme o próprio Paulo diz, né? Pregue a palavra, esteja preparado o tempo e fora do tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, segundo Timóteo, capítulo 4. Então a doutrina ali da palavra de Deus é uma obrigação do cristão, dos teus irmãos e aqueles que não são, de você pregar pelo menos uma vez você ir lá e mostrar que aquela pessoa está em erro, né? Senão você será até réu ali de juízo do sangue daquela pessoa se você não cumprir com a obrigação de mostrar que ela está no caminho errado. A nossa obrigação é levar a verdade para a vida das pessoas, né? A gente, pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Isso criou até um, acho que uma doutrina, um temor das pessoas, elas estavam julgando, estavam julgando que os cristãos atuais se tornaram omissos. Exatamente. São totalmente omissos, mornos ali, frios, vê, está ali convivendo com o pecado, está vendo que a pessoa está no erro. É uma vida totalmente morna, totalmente... E não toma atitude. Não toma atitude. Isso aí é uma coisa que eu fico... E qualquer coisa que você for falar, que não esteja de acordo com a palavra, a pessoa realmente acha que você está julgando. Sim. O que não tem nada a ver. Tanto que a palavra de Deus é bem clara em João 7, 24, quando ela fala, não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então a Bíblia, ela é clara em dizer que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Inclusive no texto de Mateus, onde que fala, não julguei para que não seja julgado, com a mesma medida que medires, você vai ser medido também. E no final do texto, se vocês repararem, que é o que o Tiago acabou de falar, ler o texto fora do contexto, não dá para isso acontecer. Se vocês pegarem o contexto inteiro, vocês vão ver que no final fala, cuide antes de tirar a trave que está no teu olho, para então ir cuidar do cisco que está no olho do irmão. Por quê? O que não pode acontecer é, você está querendo alertar a pessoa de uma coisa que você está fazendo muito pior por hipocrisia. O que a Bíblia condena na realidade é a hipocrisia de você querer apontar o dedo para o outro, sendo que você está cheio de outros erros ou cheio de defeitos naquela mesmo ponto que você está querendo julgar o outro. Porém, a Bíblia manda ser de santos como eu sou santo. Eu, a minha opinião nisso, biblicamente é que sim, nós conseguimos viver uma vida de 100% de santidade, tá? Eu acredito nisso que se você viver com a sua mente ligada, se você viver com a sua conduta dentro da palavra, alimentando o espírito, não tem motivo para você pecar. Não existe motivo para você viver fora. Agora, obviamente que se você quiser viver uma vida dupla, uma vida morna, você realmente não vai estar vivendo uma vida de santidade e realmente não vai ter uma postura, não vai ter uma vida que você vai poder olhar para o irmão e direcionar a vida do irmão. Ou seja, então para você direcionar, exortar, poder julgar a vida da pessoa e dizer ó, você está errando nisso, nisso, nisso. Você precisa estar levando uma vida de santidade. Ser exemplo assim como Cristo era exemplo para todos e Cristo é o padrão, é a matriz que nós temos que ser imitadores deles, assim você tem que estar em santidade para poder advertir. Então você vai ser um hipócrita, você está falando assim, ah não, adultério, você está adulterando e inclusive ali é a continuação do Sermão da Montanha, se você pegar todo o contexto ali, está ali falando dos hipócritas que estão jejuando ali, os hipócritas que estão ali querendo aparecer, que ah, você é santo, inclusive é o discurso para aquele público que ele está dizendo. É a hipocrisia, o pecado escondido, a pessoa quer ter aparência de santo, mas não vira aquela santidade. Tanto pela tua liderança, você tem que saber se a tua liderança está tendo uma vida com Deus, você tem que saber se aquela pessoa está tendo uma vida com Deus. Tanto que a palavra fala, o próprio Cristo falou, pelos frutos os conhecereis, se você não analisar a vida da pessoa, como é que você vai saber quais são os frutos dela? É uma coisa óbvia, você vai ter que julgar se a vida daquela pessoa está dando frutos bons ou se ela está dando frutos ruins, aí vai ser pecado você julgar as atitudes daquela pessoa, você vê um líder ali e está saindo com todas as irmãzinhas da igreja, aí é bom para ser líder, é teu líder? É esse tipo de líder que você quer ter na sua vida? Uma hipocrisia, ou seja, não é isso que a palavra falou, a palavra falou que sim, nós temos que analisar, sim, nós temos que julgar, sim, nós temos que exortar a pessoa a ir para o caminho reto, sim. Com toda a palavra de Deus e a doutrina, não é brigar, não é arrumar discussão, é você mostrar o caminho, e tanto que a palavra diz que você tem que mostrar o caminho para cada pessoa, se ela não ouvir, você bate a poeira do sapato e segue em frente, senão até no final do capítulo 7 de Mateus diz que não, deis aos cães as coisas santas e aos porcos as vossas pérolas para que não vos despedaçem, ou seja, você não vai ficar lá toda hora falando, para a pessoa que não quer ouvir, que tem os corações endurecidos, aquela pessoa que quer viver no pecado, não quer ouvir a palavra de Deus, você já fez sua obrigação. Não, e assim, para quem conhece Bíblia de verdade, para quem lê Bíblia sabe, você vai pegar o porquê foi que João Batista perdeu a cabeça, porquê foi? Porque ele ia lá e falava, Herodes, você está em pecado, você está errado, e o povo ouvia, Herodes com raiva, ainda temia a João, mas foi por causa da Herodias, a filha dançou, foi lá, queijo a cabeça de João Batista, porquê? Porque falava contra o pecado deles. Vocês pegam Jesus indo para o templo com uma azorrague, que é um chicote, derrubando tudo e chamando de ladrão, o ré, mas nós podemos ser o exemplo de Cristo, podemos ser o exemplo de João Batista, gente, cadê a geração que vive a palavra com são e autoridade porque vive uma vida de santidade? Sabe por que o mundo está morno hoje em dia? Porque o mundo não tem mais profetas de verdade? Porque as pessoas não vivem, as pessoas já não têm mais autoridade, aí sabe o que é mais fácil? Não, não tem problema o meio termo, não tem problema a virginha morna, não tem problema um pouquinho de mundanismo ali no meio, imagina! Passa a mão na cabeça do pecado. Não tem problema esse pouco de mundanismo ali. Deus tolera o pecado. Exatamente! Então fica nisso, inclusive vai ser um título para o próximo vídeo, qual é o verdadeiro amor da palavra? Qual é o verdadeiro amor da palavra? Ficar para um próximo vídeo aí para vocês estarem estudando com a gente qual é o verdadeiro amor. Então gente, essa é a verdade da palavra, a gente precisa estar com uma vida de santidade para direcionar esse mundo, porque se não tiver profetas e pessoas que vivem essa santidade para direcionar o mundo, a gente só vai de mal a pior, o mundo vai para a água abaixo e Cristo vai voltar e o povo vai ficar. E por falar em profetas, eu queria terminar o nosso estudo com uma passagem de Ezequiel, capítulo 3, do versículo 18 até 21, pois vocês leiam na casa de vocês, em que Deus disse, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Então, vocês leiam aqui as passagens e sigam, dizendo que ali, no caso, Deus falando para o Ezequiel, o profeta, que ele estava ali dizendo ao povo de Israel que eles estavam errados, que eles deviam seguir o caminho de Deus, da palavra dele que ele estava dizendo de santidade, longe de toda idolatria, de todo o pecado ali que estava dominando ali Israel, que aquele sangue daquelas pessoas cairiam sobre as mãos de Ezequiel, a culpa, se ele não fosse lá e falasse. Ou seja, ele tinha a obrigação de ir lá e realmente de julgar, de mostrar a direção para essas pessoas, de admoestar, de mostrar o caminho que elas tinham que seguir. Então, caindo até a culpa ali do sangue daquelas pessoas, se você não for lá e falar que essas pessoas estão erradas, se Deus te usar ali como um vaso de honra, você se omitir, você for omisso. Então, você pega aí a gravidade disso. E até em Romanos, capítulo 1, no final também diz, se nós formos omissos, nós somos réus de juízo, somos dignos de morte, conforme todo aquele rol lá de Romanos, capítulo 1. E o próprio Paulo, ele fala, vocês não sabem, não sabeis que vocês vão julgar até mesmo os anjos e vocês não conseguem julgar essas causas pequenas que acontecem entre vocês? Tipo, ei, eu dei capacidade para vocês fazerem isso. Outra coisa, para vocês entenderem, quando a gente estiver reinando com Cristo, quem vai julgar o mundo inteiro com Cristo somos nós, viu? É quem for o salvo aí. Ou seja, sim, na Bíblia nós iremos julgar. Então, para quem fala isso, não pode me julgar, não me toque. Não, gente, isso não tem base bíblica. E sim, nós temos é que direcionar esse mundo, sim. O que é pecado, é pecado. O que é santo, é santo. E ponto final. Bom, pessoal, esse aqui era o nosso assunto de hoje, né? Muito importante e necessário nos dias atuais. Espero que tenha ficado claro. A gente tenta ser o máximo objetivo. Se a gente ficasse aqui lendo todas as passagens, eu faria aqui um vídeo de uma hora, né? Um estudo bem prolongado. Então, estudem na casa de vocês aí as passagens e que vocês possam chegar ao entendimento. Leia todo o contexto que vocês vão chegar de uma forma muito fácil ao entendimento, que é o único e verdadeiro, que o entendimento é um só, né? O entendimento que o Espírito Santo vai dar para vocês. Não o meu entendimento, nem o do Renato, mas o que está na palavra de Deus, que Ele deixou aqui tudo com a tua palavra. E nós seremos julgados conforme a palavra dEle. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreva, deixa aqui nos comentários o que você achou dos próximos assuntos. Siga a gente aqui no Instagram também e até o nosso próximo vídeo, né? Do nosso canal Unidos em Cristo.